O Salmo 15 E para nos acompanhar, se inscreva no canal e ative o sininho, para você não perder a continuidade dos Salmos. Rezemos. Salmo de Davi Senhor, quem há de morar em vós o tabernáculo? Quem habitará em vós a montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça? O que pensa o que é reto no seu coração? Cuja língua não calunia? O que não faz mal a seu próximo e não o traja a seu semelhante? O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus? O que não retrata juramento mesmo com dano seu? Não empresta dinheiro com jura? Nem recebe presente para condenar o inocente? Aquele que assim proceder, jamais será abalado. Amém. Senhor, meu Deus, fazei-me ser uma pessoa justa. Conduza-me os passos para praticar sempre a justiça em todas as situações de minha vida. Não deixes, ó Pai, ser influenciada por pessoa má, mas, pelo contrário, que eu possa influenciar com meu comportamento, minhas atitudes, minhas ações, pessoas para Ti. Me ajude a divulgar vossos ensinamentos, que minha língua seja instrumento de Vossa palavra. Ensinai-me a ter confaixão das pessoas que estão precisando, necessitando, neste período tão difícil que estamos vivendo. Ó Pai, guia minha vida, liberta-me do acumotismo e restaure meu viver. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada por nos presentear com sua presença. Que Deus abençoe você e sua família. Senhor, esteja comigo, à minha frente para me guiar, ao meu lado para me acompanhar, atrás de mim para me proteger e acima de mim para me abençoar. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Fique com Deus. Amém. Amém. Amém.